Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre o problema que está cada vez mais se agravando na população, que é o vídeo para o sushi. Aqueles viciados de carteirinha assinada, esses loucos mesmo, vocês se ficam. Aqueles, aqueles mesmo, aqueles que não baniram salmão ali, vocês ficam babando. Mas na primeira vez, com todo mundo é a mesma coisa. É aquela coisa mole na boca, uma coisa crua, mas comigo é uma coisa crua. Que horrível, fiz de cru. Eica! Mas depois disso, eu fiquei louco. E o dia feliz... O que é dia de rodízio? Isso! Ah, é! Que rodízio, galera! Eu não consigo mais, eu não consigo! E para os loucos, o sushi de plantão, esse problema não atinge só a mim, mas sim àqueles que um dia experimentaram. Respeitaram! Não sei. Conco. Até os bebezinhos! Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá like e até a próxima Eu não quero mais conversar nunca, nunca mais Nunca mais Ai meu Deus, que ruim, eu não quero nunca mais comer sushi Eu também